Música Vai começar uma novela pra macho? Vai! E ó que vai! Tamo junto com a Ambara, canal Clube Estilo Channel Diretamente aí, ó Do meio do mato, né? Tamo aqui na Itália mais uma vez Eu vim aqui na casa, né? Já é terceira noite, né? Que eu tô passando aqui Hoje Hoje o tempo deu uma trégua Aí resolvi filmar aí pra vocês Mas não... Eu ia lá na outra casa lá, né? Falei pra vocês que tem outra casa ali na frente Ali, né? Mas eu não... Não tá dando não, porque eu tô de tênis Andei só um pedacinho aí, mas Tá escorregando demais, né? As árvores já... Como vocês tão vendo aí, ó Acho que da última vez que eu vim Ela... Elas tavam com as folhas ainda, né? Meio que amarelada É... Não, ainda tinha folha ainda Não tava amarelada ainda não Mas agora caiu tudo, né? Por causa do inverno E eu ia... Tem que tomar cuidado aqui que tá... Tá só o lodo, né? Aqui ainda tem a... Essa... Essa cerquinha aqui ainda pra não rolar lá pra baixo, né? O rio tá bem cheio Fazer só mais um pedacinho aqui Mas tá muito escorregadinho Mas muito mesmo Tem tipo uma... Tipo uma gruta aí, ó Tá dampando da direita, não Caiu as folhas, né? E virou tipo um... Tá tipo sabão isso aqui, ó Tá escorregando pra caramba, né? Um pouquinho mais pra frente aí Um pouquinho não Acho que um... Deixa eu andar aí uns 10 minutos pra frente aí ainda Pra que ir lá de lá Vai seguindo aqui Tem outra casa ali, né? Melhor, tem um resto, né? De outra casa que foi... Que foi bombardeada, né? E não sobrou nada lá Caiu tudo, né? Opa Escorregou aqui, meu amigo Vai lá pra baixo, já era Se der sorte de segurar numa... Numa... Garra numa árvore dessa ainda Ainda vai ainda Mas se não, vai rolar até chegar lá embaixo Deixa eu ver se dá pra ver ela daqui Não vai dar pra ver, não Vamos ver, vamos ver Não, tá bem mais lá pra frente ainda Aqui tem que vir com aquelas... Aquelas botas... Mas aqui não é o período certo, né? De vir andar aqui, né? Olha só isso aqui As montanhas aí do lado, né? De cá também, ó Olha que legal E a trilha vai seguindo ainda Olha lá Mais um pedacinho Porque eu sou... Eu sou... O cara quando é cabeça dura Ele tem que se estrepar mesmo, né? Mais um pedaço aí Só pra ver se a gente escorrega E cai lá pra baixo, né? Tá caçando é jeito, menina E tinha essa família aqui Opa Escorrega não, clã, clã Tinha essa família aqui Que morava lá dentro E se eu me lembro bem lá O tio da minha esposa lá Aí tem outra trilhazinha Que eu acho que desce lá pra baixo, né? Não vou descer lá Porque eu não quero escorregar Vamos ver aqui se a gente chega Acho que... Tá faltando um pedaço ainda Tipo, galera Tem essa... O pé tá afundando aqui na... Na lama, né? Nas folhas, né? As famílias que moravam aqui antes Antes eu falo nos anos 20, né? Anos 20, anos 30 E não, tá bem mais pra frente ainda Ainda tá bem mais lá pra frente ainda E fica numa curva grandona E a casa fica bem aqui à direita Aqui, né? Na parede aqui também Igual aquela nossa lá Não tem muito ainda Tá ficando só mais alto, né? Porque aqui eu tô, tipo, subindo, né? Olha aí A família lá, ela... Ela morreu quase que toda, né? Aí aqui acaba... Acaba essa cerca aqui, ó Tá de proteção, né? E aí daí pra frente fica sem E tá escorregando muito Tá bem escorregadinho, né? Choveu esses dias todos, né? E... Aqui já não tem mais nada Choveu bastante, né? E... Frio demais Tá bem frio Ontem eu cheguei aqui Tava... Três graus, né? Então tá bem frio E o... O tio da minha esposa lá Que faleceu Ele conheceu esse... Esse pessoal que morou aí, né? Ainda falta muito ainda Ou falta pouco, nem sei É lá... Essa família num desses bombardeamentos Né? Que... Que deu aí Eles morreram todos lá, né? E aquele... Não posso cair, né? Se cair aqui tá fudido Caiu, já era E a... E como eu tinha contado, né? A... A avó lá da minha esposa lá Com os meninos, né? No caso, o tio dela Na época era bem pequenininho Acho que a mãe A minha sogra não existia ainda Não era nascida ainda Que depois da guerra Passou um período aí Eles mudaram pra cidade de... Borgo de São Lourenço Que tem aqui perto Aqui E... Foram pra lá E ela nasceu lá E como eu tinha contado lá O... Esse tio Mais a mãe dela, né? No caso, a avó da minha esposa Mais outra criança Esconderam numa dessas grotas aí Que... Né? Como eu mostrei ali pra vocês ali E a família lá atrás Lá não teve a mesma sorte, né? Eles... Eu falo família Mas no caso Era uma... Ahn... Era uma mãe Com a... Com as crianças, né? Então... Porque os pais Nessas... Nessas épocas aí Marido, né? Não... Tinha que combater, né? Era obrigatório combater, né? Então... Muitas das vezes o cara... O cara nem voltava mais, né? Morria na guerra mesmo, né? Então... Era mais... Era mulher e crianças, né? Que... Como todas as guerras, né? Quem sofre... É criança, idoso Né? São mulheres É esse pessoal que sofre muito Nesse período, né? E... Eu tenho que... Eu fico escolhendo lugar Pra pôr os pés aqui, ó Porque colocou o pé no buraco Numa folhinha errada aqui Apesar que tem o negócio Mas não cai de bunda pro chão, né? Aí eu queria ir lá filmar lá, mas Não tem muito Vou ver se eu arrumo uma volta Lá na cidade, lá Daquelas boas Porque tem umas voltas certas Pra você vir aqui Que aquelas de... Chama de trekking, né? Ela tem tipo uns cravos Embaixo E... Não escorrega, né? Boa pra... Pra não dar a fazer trilha aí Na... Subir montanha Esse negócio assim 20 tênis aqui é doideira É doideira pura E esse barulhinho aí da... Desse racha aí Noche todinha Na cabeça aí, né? Bom demais E eles se escondiam numa... Passei aqui antes, né? Tipo nas grutas assim, ó Aí jogavam um pouco dessas... Dessas... Aí buços, né? Esse negócio assim Na frente assim Pra esconder, né? E eles ficavam escondidos aí Aí eu falo... Aí eu pergunto pra vocês, né? Pensa numa... Uma família Né? Uma mulher, né? Com criança pequena 30 dias aí 40 dias Num buraco igual esse aqui assim, ó Escondido, né? Com um negócio na frente Esperando, né? Com a esperança da... Da guerra passar, né? Podendo sair só de noite É o único horário que eles podiam sair E é trilha, né? Como vocês viram aí, né? Tudo trilha, né? Seja de um lado E do outro aí, ó Tudo trilha, né? Soldado passando pra lá e pra cá Eu não sei se a certeza... Com certeza se era essa daqui Ou essa daqui Falaram que ela ia ir pra frente aí, né? O que ela falava, né? Mas era tipo uma igual essa assim, né? Ou essa daqui Ou uma igual essa assim, né? Se não quer esse sugesto Você vai tentar muito perto da casa aqui, né? Então... Deve ser outra mais aí Pra dentro do mato, né? Mas era tipo umas grotas Igual essa assim, ó E vocês veem ali no chão, ali, ó É pedra, né? Tá vendo, ó? É tudo pedra Que sofrimento que não era, hein? Era... Era bem difícil Eu tô dando arrepio aqui Não sei porquê, mas Aqui é aquele... Aqui é aquele lugar que... Ontem quando eu cheguei O caboclo já... Já começa a cantar o hino da vitória, né? O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O senhor dessa casa aí Ele morava aí Que era escritor Eu falei a história dele, né? Ele faleceu, né? Eles me confirmaram ontem Ele não mora aí mais, não Morreu, né? Morreu, mas passa bem, né? Ou melhor Talvez ele até more ainda, né? Vai saber, né? Eu gostava tanto desse lugar aqui Mudou pra cá Ele tinha 20... Uns 20 anos, mais ou menos, né? De idade, assim, ó E... E a última vez que eu vi ele Ele já tava bem, assim, ó Já tinha feito uns... Um... Escrito uns livros, né? Era escritor ele Tinha escrito uns livros Uns imagens de santa ali Uns... E agora não tem ninguém mais E a outra da frente lá Que era tudo caída também, né? Que eu tinha contado a história pra vocês Ela foi um médico aí Um cirurgião que comprou Aí a mulher dele gostava de vir pra cá, né? Quando o senhor tava aí ainda Aí o senhor faleceu Ninguém vem mais pra cá Essa casa aqui é a nossa Aí é onde eu fiquei Ontem à noite E... Aí ela não vem mais, né? Porque ela fica com medo De ficar aqui sozinha Aí a sacada A janelinha dos quartos em cima Aqui é o meu saco Vamos pegar ele aqui Vamos colocar ele no carro E eu vou filmar um pouquinho mais pra cima Pra vocês ali Onde tava o cemitério Onde eu não fui da última vez E... Eu vou ver se eu chego lá em cima Lá com... Com o carro Que aí eu vou... Lá na... No monasteiruzinho lá Aqueles lugares lá em cima Lá pra vocês verem Praticamente roubaram a lenha Todinha que tinha aí Não tem mais Roubaram toda a lenha Ainda arrumei Consegui arrumar uns gravetas E ainda pra... Pra fazer um fogo ontem ali Pra... Pra acender a lareia, né? Pra esquentar um pouco a casa Porque de noite aí o bicho pega Já tá frio agora, né? Mas de noite é... É pior ainda, né? Muito gelado Apesar, não sei se é porque A gente vai acostumar lá Com o gelo da Inglaterra, né? Esse aqui é o carro que a gente vê, né? Fala do Jimmy Boy Ele insistiu pra vim nesse carro Vamos no meu carro Vamos no meu carro É um Volkswagen Touregg, né? Touregg V6 Turbo Diesel Ele insistiu a beça, né? Pra vim nesse carro Aí ele... Vamos colocar o chapéuzinho de pagodeiro agora E... Papazinho de malandra E o óculos, né? Pra esconder um pouco a feiura, né? Que com o óculos a gente fica mais bonito Como eu tava falando Ele quis, quis Insistiu pra vim nesse carro dele aí E aí quando vem pra cá Ele fica com medo de usar o carro, né? Aí falou A gente não pode alugar um carro pequeno aqui não Porque o carro dele é pra... Os standards da... Da Itália O carro dele é muito grande aqui, né? Que aqui é mais é... Só aqueles carros pequenininhos Aí ele fica enchendo o saco, né? Com medo aí de... Dos caras encostarem no carro dele Porque ele tá ali na dirige igual doido, né? Ali é a churrasqueira do camping Que é onde os fela da puta que vêm pra cá Que no verão fica cheio de gente aqui, né? É onde eles vêm aqui E vai roubar a minha lenha lá, né? Esse aqui fica cheio de barraquinha aí No verão Estacionamento dos carros aqui Que é bem legal, né? Pra falar a verdade É bem legal isso aqui O cara vem acampar aí, né? Quando lá na cidade lá tá... O povo tá torrando lá, né? Aqui você tá bem... No calor, né? Do verão Aqui tá bem fresco, né? Temperatura bem amena Vamos lá pra cima lá Mostrar pra vocês lá E... E ver se eu chego a... Ver se eu consigo chegar a pé Deixar de ser... Deguiçoso Vamos caminhar que faz bem, né? A gente só fica sentado no caminhão Vamos ver se a gente chega até lá em cima Pra mostrar lá o... O Aras, né? Será que deve estar tudo fechado lá? Não tem praticamente ninguém aqui Só de vez em quando que eu vejo E passa aí o... O... O carro da Florestal, né? A viatura da Florestal E esses... Poucos que moram por aqui ainda Que sinceramente nem sei o que eles ficam fazendo aqui Dessas... Dessas bandas aqui, né? Você vê eles andando aí com as... Com as caminhonetezinhas Pelo menos aqui asfaltado Dá pra andar de boa Aqui, ó Vamos ver se a gente entra aqui Se tiver aberto, né? Vamos ver? Tá aberto Esse aqui é o pessoal que... Que morava aqui, né? Tipo, aqui tem tudo... Os túmulos, né? As datas lá, ó 1935 Aqui lá de cima, ó 1906, ó Esse morreu na... Na época da guerra 1906 Ele nasceu, né? Morreu em 1939 Aqui, ó Ó 1894 1891 1891 Morreu em 1988 E 1973 Os... Os tios, né? Que eram pra ser tios, né? Eles estão aqui, ó Esse daqui é um Morreu no período da guerra Morreu no período da guerra também Não sei se era... Era irmã da... 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 Da avó da minha esposa, né? Que é esse daí Diane É família deles, né? Morreu em 1933 1831 1831 81 1933 E os outros é aqui É os gêmeos Esse aqui são os gêmeos, ó Que ela teve gêmeos também Olha lá Diane Gáspero E... E... Diane... Diane Gilberto Morreram abril de 43 Ah, não Gêmeos Nasceram em 41 Não, não eram gêmeos, não 2 de fevereiro de 41 Outro Não dá pra ler direito? 2 de fevereiro de 41 E outro 9 de abril de 43 Ah... Piccoli... Ah, tá escrito ali embaixo, ali, ó Piccoli angioletti Lacharon E loro Cari nel dolore E volaron al cielo Os pequenos anjos, né? Deixaram os parentes, né? Os caros dele Nadou E voltaram para o céu, né? E voaram para o céu Diane Gásperi E Diane Gilberto São os dois, aí Essa aqui é os dois, né? Deve estar aqui, mas... 1943, né? E essa daqui, né? Diane Morreu em 1933 Tem esses carpele aí também Que tem muitos deles aqui, né? Baleirinha também Tem bastante deles E aí dentro Agora tá fechado, né? Não tem como entrar ali mais Tipo essa capelazinha aí Onde vinha velado, né? Os corpos Lá dentro ainda tem Ali outros carpele ali Esse aqui é de recente Colocaram ele de recente aqui 2016 Bem recente esse Aqui dentro Aqui dentro, aqui Dessa capelazinha, né? Tem Uma Tipo uma Parece um carrinho de mão Com uns Uns negócios de Uns negócios de couro Deixa eu fechar direitinho aqui O pessoal não Sai daí de dentro Deixa eu fechar direitinho Cortar O pessoal não sai daí de dentro E... Eles usavam pra... Pra transportar o pessoal Que falecia aqui, né? E é... Tem umas rodas de madeira Com uns couro em volta Assim, coisa bem antiga mesmo, né? Tá lá dentro ainda A não ser que eles tiraram dali E levaram pro museu Que tem mais aqui pra frente Aqui, que tem um museuzinho ali E era o que eles usavam, né? Era o pessoal que morava aqui O corpo era transportado Nesse negócio, né? Negócio de madeira Tipo assim Era duas Duas ripas de madeira Com um negócio de couro No meio Com essas Com essas rodas, né? Feita de madeira também Com couro Reinvestido na Nas rodas, né? Aí eles que seguravam ali Colocavam o corpo em cima E... Pra transportar o pessoal Não tem ninguém Ninguém, 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 ninguém Só eu mesmo aqui Aí tem um hotel fazenda, né? Tem uma plaquinha aí, ó E esse aqui é o Vilaredo É a vilinha, né? Tem esse restaurante aqui, ó Que era do amigo da família lá Agora ele vendeu, né? Ele passou pros funcionários dele, né? Ele... Esse cara aqui Eu não sei como é que ele conseguiu Nesse lugar isolado, né? Igual é aqui, né? Tem um sucesso com esse restaurante aqui Que vocês não tem ideia, né? Olha o cavalo, ó Vê se eu pego ele daqui Cadê? Olha lá, ó Aí tem outra parte do riozinho Que corre aí pra baixo E esse aqui E essa... Aqui é o restaurante dele, né? Tá fechado agora Por causa do... Do inverno Aqui tem um museu Né? Que tem algumas coisas da... Da guerra ainda Cala a boca Cala a boca, caralho Um mapinha da região, né? A gente tá aqui Aqui é o monasteiro, né? A bacia chama, né? Que é aqui onde a gente tá Aqui, aqui do lado, ó Aqui onde ficava aí uns... Oi! Aí rio, inchou bonito, hein? E esse daqui... É as trilhas, né? Esse de vermelho, assim, ó São as trilhas, né? Que dá pra ir fazendo Isso é alguma das fotos do... Do lugar, né? Dos lugares, né? A gente vai passando a pé, né? É E tem muitos que pegam, né? Molino de mosqueta Aqui, tá vendo aqui? Não sei se vai dar pra vocês ver aqui Vou focalizar aí Aqui, ó Molino de mosqueta No último vídeo que eu tinha feito lá Que eu tinha falado pra vocês Que a casa lá é chamada de molino, né? É aqui, ó E o resto é tudo... A trilha, né? As trilhas que dá pra fazer Pessoal... Muitos vêm aí de... É... Para o carro aí, né? Desce com a mochilinha nas costas E vai fazer trilha, né? Fiquei dias e dias aí Socado no meio do mato Aqui tem muita coisa aí Restos da... Da guerra, né? Do pessoal que morou aqui, né? Tipo o museu E aqui ficavam uns... Freire, né? Acho que fala freire, né? Freire ou... Sei lá, né? Escavam aí Olha que legal Laboratório Galera, não tem ninguém Sabe o que é que é ninguém? Acho que alguém... Deve ter alguém nessa casa aí Que tem um carro ali, né? Que tem uma fumacinha subindo na... Na janela Mas se não... Não tem praticamente... Ninguém Vamos ali ver se a gente... Pega um dos cavalos lá também, né? Vamos filmar os cavalos Um desses Eu tô vendo que tem um de fora ali Cala a boca, caralho! Aqui tem um riacho E aqui tem tipo um hotel fazenda Esse daí Que obviamente tá fechado E nesse período do inverno A maioria deles fica tudo trancado aqui dentro Porque fica mais quente, né? Os bichinhos sofrem muito aí no... No frio, né? Aoooooo! Você veio falar oi, né? Você veio falar oi? Vem cá Ó Você veio falar oi? Oi? Hã? Vamos ver que tá bonito Acho bom demais, né? Muito bonito Sempre gostei de cavalos, hein? Tá machigando, né? Sem vergonha Doido pra sair, né? Te deixar um lugar bem pequenininho aí, né? Tá doido pra dar uma andada aí no meio desse mato, né? É isso aí Tá aí o giro com vocês aí Como eu tinha prometido, né? Queria fumar mais eu E o cachorro tá que late, né? Ah Tem lugar aí pra cima, aí, ó Por causa das árvores, né? Do tanto que é Tem muitas, né? Esses lados aqui pra cima, aqui Que a gente já foi uma vez, já, né? Que Tanta árvore Mas tanta árvore Que parece que É... Tá de noite, né? Tipo, escuro, né? Meio estando durante o dia Mas como elas são Não sei se é eucalipto, né? Essas árvores aí, ó Mas do tanto que tem, né? E aí elas As folhas aí em cima, lá Que escurecem a parte baixa aqui E aquele Aquele monaceirozinho lá Aqui lá também foi Foi usado muito pelos soldados, né? Como Ponto de De apoio pra Os feridos, né? Pessoal que vinha ferido Em combatimentos Que conseguia Chegar ali, né? Que os Os companheiros ali, né? Os Conseguia levar eles lá pro Lugar pra Pra se tratar, né? Muitos iam pra lá, né? E onde também conseguiam Um pouco de comida, né? Alguma coisa assim Porque a igreja sempre tinha Sempre tinha alguma coisinha pra comer, né? E eles E soldados E os Camponeses, né? Vamos falar assim Que o pessoal que morava aqui Eles não tinham nada, né? Tô vendo o pessoal andando ali, mas Não sei se é pessoal mesmo Pode saber se é fantasma Tem ninguém Não tem carro Não tô vendo carro Não tô vendo nada, né? Então tá bem vazio Tá bem Parado, né? Sei lá Bem Bem calmo Cimenta aí de novo E agora vamos pegar o carro Vamos fazer uns vídeos aí Descendo Indo no carro, né? Dirigindo aí Com a direção direita, né? Direção inglesa Vamos tocar aí Direção Florença É nóis, galera Espero que vocês tenham gostado do lugar Quem tiver pela Itália Que mora na Itália Eu aconselho a vir dar uma passeada aqui Porque é no verão, né? Obviamente, né? Porque no inverno aqui Vocês vão se estrepar todos Você é meio Cabeça vazia igual eu mesmo Pra vir pra cá no inverno Que não vem ninguém Igual vocês viram aí Tá tudo vazio aí Só tá eu Os meus Os meus companheiros fantasma aí Mas o resto Não tem ninguém Mas no verão é bem legal Isso aqui fica cheio de gente Fazer um piquenique Pra tudo quanto é canto aí, né? Então é bem É bem divertido aqui, né? Quem gosta desse tipo de ambiente, né? Que é montanha, né? Eu sou apaixonado disso daqui, né? Mata comigo mesmo, né? Aqui a proximidade Aqui é a cidade mais próxima Chama Firenzuola, né? E a Esse lugar aqui chama Baria de Mosqueta Traz uma barraquinha aí No verão aí Vem montar aí no meio desse mato Pra se divertir aí Fazer um churrasco e tudo mais Que é bem legal, né? Vale a pena Tá aí, galera Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Cladestino Inside Line Aqui agora já abriram Que a última vez que eu vim Tava fechado essa Essa porteirazinha aqui Porque é da Acho que tem até as datas aqui Quer ver? Ah, não Não tem a data, né? Acho que é nessa daqui Que tem a data É, primeiro de março 31 de outubro Já tá quase em dezembro Eles abriram agora Like pra fortalecer a amizade Vambora descer o morro E é nóis Aquele beijo na bunda gambada Até a próxima E, 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 e Fua! E, 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 e! Amém.